Bem-vindo a mais um episódio do IDAC Explorer, diretamente do Sertão do Nordeste. Hoje a gente vai se aprofundar na cultura nordestina, conhecendo a Rota do Cangaço, onde o Lampião e o seu bando foram capturados, e a gente vai ainda mergulhar nas águas do rio São Francisco. Vem com a gente nessa! Bom, a gente está aqui rumo a Piranhas, uma cidadezinha no interior de Alagoas, divisa com Sergipe. É uma viagem bem longa, já estamos há seis horas aqui na estrada. É uma estrada um pouquinho difícil, com muito buraco, tem trechinho de terra, mas está tranquilo, porque esse carro aqui, o Eclipse Cross, ele tem um esquema de conforto que é muito bom. Seu acerto de suspensão é muito confortável e deixa a viagem muito mais tranquila. A gente está em Piranhas, cidadezinha de 25 mil habitantes, considerada patrimônio histórico nacional por toda a sua relevância. Fundada no século XVIII, ela fica às margens do rio São Francisco e ainda preserva a sua arquitetura colonial. E hoje a gente está aqui no zão de Piranhas para conhecer um dos objetos que pertencia ao Lampião. E tem muita gente que ele fala que é bandido ou herói, mas a verdade é que ele foi uma pessoa muito importante para a história do Brasil. E é por isso que a gente veio até aqui para conhecer um pouco mais sobre o cangaço. Essa aqui era a casa do Pedro, coiteiro de Lampião. Coiteiro é a pessoa que acobertava, que encobria os passos dele. Mas no dia da emboscada, a polícia torturou o Pedro e ele acabou contando onde o Lampião e seu bando estavam. E a gente acaba de realizar a trilha do cangaço, que traz para esse lugar aqui tão histórico a Grota do Angico. Foi nesse exato lugar onde Lampião e seu bando foram emboscados pela polícia de Sergipe e Alagoas, mortos e decapitados. Para nós é muito legal fazer esse tipo de viagem, onde a gente tem essa oportunidade de contar para as crianças as histórias em loco, ao vivo. E a gente ainda conseguiu ver algumas marcas de bala da emboscada. Mas quem foi o Lampião, pai? O Lampião? Eu vou te falar quem foi. Ou melhor, eu vou te mostrar. Vem cá. Você é o Lampião mesmo, é? Eu me chamo Virgulino. De alcunha Lampião. Sou o cangaceiro mais afamado. Em todo esse alto sertão, não levo contra inimigo. Nem tenho medo de encarar o perigo, estando de arma na mão. Aqui quem quiser passar, precisa apresentar. Licença ao bando dos cabras de Lampião. É nessa vida que a gente sai da vida, para a história, para se tornar arte. Eu clamei pela justiça, essa não quis me escutar. Eu me invalei do bacamar que viesse me auxiliar. No bacamar que eu encontrei lei que decida a questão e que faz melhor processo do que qualquer escrivão. Minha justiça era reta para qualquer criatura. Eu sempre pedi meus erros numa cela muito segura. Mas eu nunca vi ninguém fugir da prisão de uma sepultura. Mas agora eu digo para vocês. Que vocês saíram lá de onde vocês vieram. Chegaram no sertão. Na margem do velho Chico. Dizem que mataram. Dizem que acabaram com o Lampião. O Lampião vive até hoje. Seja no chachado. Seja nos palcos com os artistas representando minha história. Ou na vida daqueles que sobrevivem. Produzindo os artesanatos. Reproduzindo minha vida. Hoje Lampião é herói. Fui obrigado a viver a margem da lei. Pela força daqueles que poderiam fazer a vida do jovem mais justa para aquela época. Que faziam da justiça a maldade. Eu não aceitava isso. Então eu briguei com os coronéis. Briguei com a volante. Rasguei espaço no sertão verde e marrom. Dei espaço para o meu povo do sertão. E hoje eu sou arte. Sou história. Eu sou cultura. Certo? Então seja bem-vindo no mundo do cangaço. Na história do sertão. Se braiando no Rio São Francisco. Procurando Lampião. O nosso dia termina em Entremontes. A capital do bordado. Uma cidadezinha pequenininha que parece que passou no tempo. E a cultura vai passando de geração em geração através do bordado. É muito gostoso ver na porta das casas. A avó, a mãe, a filha fazendo seu bordado. Mas uma coisa triste que a gente viu por aqui. Foi o desaparecimento do Bilho. Ele é um bordado moldado pelos espinhos de Mandacaru. Mas como é uma técnica muito difícil. Ela infelizmente acabou se perdendo. E a gente está agora navegando pela parte represada do Velho Chico. Onde os moradores dizem que o sertão virou mar. E é aqui que fica a usina hidrelétrica do Xingu. E o ponto alto dessa viagem aqui, sem dúvida nenhuma, são essas paisagens aqui chamadas dos Câneos do Xingu. É muito doido que no meio da seca, da Caatinga, dos Mandacarus, aparece esse lugar com água cristalina que o povo daqui chama de mar. E a gente está na Gruta do Talhado. Ela recebe esse nome porque as rochas areníticas, elas parecem ter sido talhadas à mão. E é muito incrível ver esses paredões emergindo dessas águas verdes do Rio São Francisco. E hoje, depois do nosso passeio de barco, que foi muito bom, a gente veio ver umas inscrições rumpestres. E tem várias aqui. Tem a águia, né? E tem aquela dali, que para mim parece uma banana espetada num garfo de fundi. Também parece um cangaceiro de ponta cabeça e também parece um bairro. ... ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto